Olá galera esperta do Vem Aprender, tudo bem aí? Estamos começando mais um dia de aulas. É novamente com muita alegria e conhecimento que daremos início a mais um dia letivo aqui pela tela da TV Educativa de Ponta Grossa. Parabéns a todos vocês que estão retirando e entregando as atividades nas escolas. A vocês familiares que estão dando apoio para os nossos alunos. Essa parceria entre educação e comunidade é muito importante para o sucesso das crianças em seus estudos. Obrigada em nome de todos os nossos professores. Vamos lá estudar e aprender ainda mais? Antes disso, vamos ver um pouquinho do que os nossos amigos estão fazendo em casa? Olha só essas imagens. Muito bem pessoal, obrigada pela sua participação. A dedicação de vocês faz tudo o que é que os nossos CMEIs e escolas estão fazendo valer a pena. Vocês são muito especiais. Parabéns! Pois chegou a hora de estudar. Estão preparados? Então, vamos começar! Você acompanha agora as aulas do segundo e do terceiro ano do ensino fundamental. Vamos lá? Vem aí, língua portuguesa. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Vocês já me conhecem. Eu sou a professora Mari e estou aqui para trabalharmos novamente língua portuguesa. Combinado? Vamos começar então? Para iniciarmos, peguem lá o caderninho de vocês e vamos registrar a data de hoje e o seu nome, com muito capricho. A data de hoje é dia 2 de novembro de 2020. Registra a data com muito capricho e pula uma linha e registra o seu nominho. Lembrando que o nome precisa iniciar com qual letrinha mesmo? Letrinha maiúscula. Muito bem! Enquanto vocês fazem o registro da data de hoje e o nome no caderno, a professora vai ler os objetivos da nossa aula de hoje. Reconhecer o gênero textual instrucional e suas características. Identificar a função social do texto instrucional. Empregar os sinais de pontuação corretamente em um texto de instruções de montagem. Agora, para nós iniciarmos a nossa aula, durante essa semana nós vamos trabalhar alguns textos, alguns textos instrucionais. E para nós iniciarmos a nossa aula, nós vamos assistir um vídeo com alguns coleguinhas de vocês, que ao serem questionados o que eles achavam que é um texto instrucional, vamos ver o que eles responderam? Vamos lá? Oi, meu nome é Nicolas Miranda e tenho 8 anos. E professora, eu não sei o que é texto instrucional. Meu nome é Arthur Felipe Lourenço da SILA e um texto instrucional é tipo uma instrução de um jogo ou de alguma coisa que você pode montar. Por exemplo, um jogo ou uma cadeira. Olá pessoal, meu nome é Fernanda Valentina. O que é um texto instrucional? Um texto instrucional é uma maneira de você poder saber como fazer aquilo. Se você não sabe, por exemplo, montar uma cadeira, vai vir um manual, que é a mesma coisa que um texto instrucional. Então lá vai estar escrito. Se você não sabe colocar o parafuso ali, ou se você não sabe onde colocar o parafuso, é só você ler e você vai saber aonde. E também, por exemplo, um tablet. Se você não sabe como ligar, colocar uma bateria, lá vai estar escrito como você colocar a bateria e fazer o que você quer fazer e você não sabe. Igualzinho ao manual. Um texto instrucional é a mesma forma de dizer manual. Olá, o meu nome é Maria Eduarda Pedrosa. A professora me perguntou o que é um texto instrucional. Eu acho que é um texto que vai me instruir. Um beijo a todos. Meu nome é Camila e um texto instrucional é um texto que explica uma receita, uma bula ou regras de um jogo. Então, galerinha, e você aí de casa? Sabem o que é um texto instrucional? Qual é a finalidade do gênero textual instrucional? Vamos descobrir juntos? Textos instrucionais são aqueles que nos orientam e ensinam sobre como fazer algo. A sua principal característica é a informação. Então, um texto instrucional, como o próprio nome já diz, ele é um texto que vai nos instruir. Embora vocês possam não ter já ouvido dessa maneira, gênero textual instrucional, o texto instrucional faz parte do nosso cotidiano, ou seja, ele está inserido no nosso dia a dia. Ele faz parte do nosso dia a dia. O texto instrucional, como o próprio nome já diz, ele tem a função de nos instruir. Ele tem a função de nos orientar, nos informar de como devemos executar, de como devemos fazer algo. Vamos verificar os tipos de textos instrucionais, onde nós encontramos esse tipo de texto? Vamos ver o primeiro exemplo. Uma receita. A receita é um texto instrucional. Por quê? Porque a receita nos orienta como preparar um alimento. Então, ela também é um texto instrucional. Ela vai nos instruir a preparar um alimento, um bolo, uma carne, né? Vamos ver mais um exemplo? Um manual de instruções. Quando nós compramos um eletrodoméstico, por exemplo, nós não sabemos manusear corretamente. Então, nós vamos nos instruir, nos orientar, nos informar no manual de instruções. Então, ali no manual de instruções, vai ter informações de como você utilizar o eletrodoméstico, como montar algum objeto. Então, o manual de instruções também é um texto instrucional. Vamos ver outro exemplo? Regras de jogo. Regras de jogo também faz parte do texto instrucional. Por quê? Também vai instruir, vai informar, vai orientar. Nas regras do jogo, nós vamos descobrir quantos participantes podem jogar, podem participar daquela jogada. Quais são as regras, quem vai, o que o participante tem que fazer para vencer. Então, também, ele vai nos instruir, vai nos informar. Então, também faz parte do gênero instrucional. Vamos ver mais um exemplo? A bula de receita. A bula de medicamento também faz parte do gênero instrucional. Ela vai orientar o paciente quanto ao uso do medicamento. Vai instruir, vai dar informações sobre determinado medicamento. Mais um exemplo? Por exemplo, os textos informativos. Esse, por exemplo, está nos informando sobre o coronavírus. Então, textos instrucionais, o texto informativo também faz parte do gênero textual instrucional. Vamos verificar como eles podem ser apresentados? Olha lá. Esses textos instrucionais são apresentados de diversas formas. Eles podem vir apenas com imagens, apenas com escritas ou com imagens e escritas. Então, eles são apresentados de diversas maneiras. Vamos verificar cada exemplo? Olha lá. Com imagens. Vejam só. Ali. O que que essa imagem, não tem nenhuma escrita nessa imagem? Apenas a imagem. Tem ali, ó. Está numerado do número 1 até o 6. Ou seja, está um passo a passo do que eu devo fazer para conseguir montar aquele aviãozinho com as peças do Lego. Então, vejam. Não tem nada de escrita ali. Mas, ao eu observar essa imagem, eu consigo entender o que eu devo fazer para conseguir montar o aviãozinho. Olha lá. Como a professora falou, ele está numerado ali, ó. Por passo a passo, uma sequência, né? Você deve seguir essa sequência para conseguir montar o objeto. Vamos ver o próximo exemplo? Só com escritas. Olha lá. A professora colocou um exemplo. A bula de remédio. A bula tem um exemplo de texto instrucional apenas com escrita. Não que as bulas não tenham nenhuma imagem. Às vezes acontece delas terem imagem. Mas a maioria delas vem sem imagem, apenas com a escrita. Então, ela também é um exemplo de texto instrucional só com escritas. O próximo exemplo. Olha lá. Com imagens e escritas. Vejam só. Nesse exemplo ali, também está o passo a passo. Ou seja, uma sequência, né? Está numerado ali do 1 ao 8. E você, ao observar essa imagem e as escritas, vai conseguir aprender como faz para brincar e passa anel. Então, tem ali como jogar a brincadeira, né? Passa anel. Então, você, ao observar as imagens e as escritas, você vai ser instruído, ser informado o que você deve fazer para brincar. Certo? Mas hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre o texto de instruções de montagem. Vamos verificar as características desse texto? O gênero instruções de montagem apresenta uma série de orientações que devem ser seguidas por quem deseja criar algo. Em geral, o texto é composto por título, que é o nome do objeto a ser confeccionado, a lista dos materiais necessários para confeccionar o objeto e as orientações de como se confecciona. Então, percebam que um texto de instruções de montagem, ele é composto basicamente por três etapas, né? Então, ele precisa conter o título, porque a gente precisa saber o que a gente vai confeccionar, né? Então, o título é o nome, geralmente, do objeto ao qual a gente vai confeccionar. Segue também uma lista de materiais, como a gente vai confeccionar alguma coisa sem saber o que você precisa para confeccionar esse objeto. Então, segue uma lista de materiais também. Depois da lista de materiais, as orientações de como eu vou utilizar esses materiais para montar o objeto, né? Que eu estou me propondo a montar. Agora, a professora quer que vocês... Vamos verificar se você aprendeu? Vamos ver? Quero mostrar para vocês, apresentar para vocês, um texto de instruções de montagem. E esse texto, ele vai nos orientar a montar um brinquedo, certo, gente? Primeiro, a professora vai fazer a leitura desse texto para vocês, e eu quero que vocês prestem bem atenção na minha leitura. Vamos lá? Brinquedos com palitos de sorvete, jogo da velha. Você vai precisar de quatro palitos de sorvete, dez tampinhas de garrafa pet, tinta, caneta permanente e cola. Primeiro passo, pinte os palitos de sorvete, cada um de uma cor. Para ficar bem divertido, deixe-os secar. Segundo passo, depois que estiverem secos, colhe os palitos em formato de jogo da velha. Terceiro passo, pinte todas as tampinhas de branco e deixe-os secar. Quarto passo, por fim, com a caneta permanente, desenhe um X em cinco tampinhas e um círculo nas outras cinco tampinhas. E aí, conseguiram compreender a leitura que a professora fez? Ficou claro as orientações que eu passei? Conseguiram entender as informações que o texto está querendo passar? Observem nesse texto. Vocês acham que está faltando alguma coisa aqui nesse texto? Ficou meio estranha a leitura da professora, né? O que será que está faltando nesse texto? Pensa lá um pouquinho. Muito bem, ouvi alguém aí do outro lado falar que está faltando o quê? Não percebendo que não tem o quê? Nenhum ponto nesse texto. Vamos verificar a importância dos sinais de pontuação em um texto? Vamos verificar? Sinais de pontuação. Olha lá. Hoje nós vamos ver em específico esses sinais de pontuação. Vamos verificar juntos qual é a finalidade dos sinais de pontuação em um texto? Sinais de pontuação. Os sinais de pontuação são fundamentais para uma boa escrita e, consequentemente, uma boa leitura. Então, vocês perceberam? Quando a professora fez a leitura ali do texto, foi tudo atropelado, tudo desorganizado. Vocês conseguiram entender quando a professora fez a leitura? Vocês conseguiram entender o que é para vocês fazerem? Acho que não, né? Porque não ficou claro quando eu estava lendo. Foi tudo, ficou tudo, como a professora falou, desorganizado. Então, os sinais de pontuação, eles têm a finalidade de organizar as ideias dentro de um texto. De facilitar a leitura. Quando o leitor estiver lendo, que ele consiga compreender da melhor forma possível. Utilizando os sinais de pontuação. Vamos verificar agora os sinais de pontuação separadamente? Vamos ver lá. Ponto final. Qual será a finalidade do ponto final em um texto? Olha lá. Serve para indicar o final de uma frase. Vamos verificar um exemplo? Olha lá. Natália adora ir ao teatro. Então, o ponto final encerra uma frase, finaliza uma ideia. Certo? Aqui, como exemplo que a professora lê. Natália adora ir ao teatro. Ponto. Já explicou que a Natália adora ir ao teatro. Ponto final. Encerrou a ideia. Terminou a frase. Vamos ver mais um exemplo? A vírgula. Vamos ver a finalidade? Qual é a utilidade da vírgula em um texto? Serve para indicar uma pequena pausa na leitura. Separar elementos em uma frase e para separar o nome do lugar na escrita de datas. Vamos verificar um exemplo? Olha lá. Dois exemplos. Ponta Grossa, vírgula 2 de novembro de 2020. Então, olha ali como a professora colocou ali na explicação. Está separando o nome do lugar com a data. Olha lá. Ponta Grossa, vírgula 2 de novembro. Então, está separando uma ideia e um elemento do outro. O outro exemplo ali. Hoje vamos ao parque, almoçar na casa dos meus avós, ao shopping e ao cinema. Então, olha ali. Deu uma pausa na leitura para que a leitura fique mais agradável, que ela fique mais fácil de ser compreendida. Então, separou as ideias, organizou as ideias. Certo? Vamos verificar o próximo? Interrogação. Vamos verificar. Indica uma pergunta. Vamos ver um exemplo. Quem pegou o meu estojo? Então, o ponto de interrogação, ele vem sempre no final das frases e indica uma pergunta. Quando eu levanto um questionamento, quando eu faço uma pergunta, eu utilizo o ponto de interrogação. Certo? Vamos verificar o próximo? Exclamação. Olha lá o ponto de exclamação. Vamos ver qual é a finalidade dele. Indica alegria, espanto, irritação, medo e tristeza. Vamos ver o exemplo? Que delícia! Esse bolo é maravilhoso! Então, o ponto de exclamação, ele vai ajudar a expressar um sentimento. Olha ali, por exemplo, ali nesse exemplo que a professora colocou. Olha, está demonstrando, está expressando um sentimento de satisfação. Ele está feliz. Olha, que delícia! Esse bolo é maravilhoso! Então, ele expressa um sentimento. Ali nesse exemplo, como a professora falou, um sentimento de satisfação, de alegria, né? Vamos ver o próximo? Ponto e vírgula. Indica uma pausa maior que a vírgula. Vamos ver o exemplo? Por exemplo, precisamos estudar bastante. Essa semana, teremos avaliações todos os dias. Então, o ponto e vírgula indica uma pausa maior no texto. Ele serve também para, quando eu não vou colocando o passo a passo, vou fazer uma sequência, vou utilizar o ponto e vírgula também. Porque não terminei a minha ideia ainda, vou continuar. Vamos ver o próximo? Dois pontos são usados para fazer explicação sobre algo, indicar uma relação e indicar a fala de um personagem em diálogo. Vamos ver o exemplo? Na minha escola, há quadra de esporte, biblioteca e refeitório. Olha lá, então, ele ia citar o que tem lá na escola, né? Então, é utilizado o ponto e vírgula, ele ia fazer uma relação do que tem na escola. O próximo exemplo ali, mamãe disse, filho, tome cuidado. Então, ele serve para, ele indica também que alguém, o personagem vai falar no texto. Vamos ver o próximo? O travessão, vamos ver para que serve o travessão. Indica a fala de um personagem, olha lá o exemplo. O mesmo exemplo que a Pro usou no slide anterior, mamãe disse, filho, tome cuidado. Então, a mamãe ia ter uma fala no texto, então, o travessão indica que um personagem vai falar no texto. Vamos ver o próximo? Aspas, para que servem as aspas? Vamos verificar? Indicam a fala de outra pessoa no texto. Servem para destacar pontos importantes, como nomes estrangeiros, gírias e outros. Vamos verificar o exemplo? As palavras são como os pássaros, dizia um importante poeta. Então, nesse exemplo, está mostrando ali, indica a fala de outra pessoa no texto. Então, aqui, no exemplo, quem falou essa frase, as palavras são como os pássaros, um importante poeta. Então, é colocado entre aspas, para indicar que foi uma outra pessoa que falou. Serve para destacar também pontos importantes dentro do texto. Como nomes estrangeiros, gírias e outros. Certo? Agora que nós já descobrimos a finalidade correta dos sinais de pontuação, vamos pontuar o nosso texto para ele ficar certinho? Vamos lá? Vocês me ajudam? Vamos começar lá. Brinquedos com palitos de sorvete. Jogo da velha. Vejam só. O que nós poderíamos usar ali? Jogo da velha não é uma parte importante do texto? Então, o que nós podemos utilizar ali? As aspas. Jogo da velha, vamos deixar com as aspas. Certo? Continuando a nossa leitura. Você vai precisar de... Olha lá, eu não vou citar, não vou falar a relação de materiais que eu preciso para elaborar, para executar essa tarefa. Então, vou colocar o que? Dois pontos. Porque eu vou começar, vou iniciar ali uma relação, a relação de materiais. Então, olha lá. Você vai precisar de quatro palitos de sorvete. Olha lá, quatro palitos de sorvete. O próximo, o que que é? Dez tampinhas de garrafa pet. Então, eu não preciso separar, organizar esse material. Então, aqui também. Quatro palitos de sorvete, vírgula. Dez tampinhas de garrafa pet, mais uma vírgula. É outro material, né? Tinta, vírgula também. Muito bem, galerinha. Outro material. Caneta permanente e cola. E agora, tem mais alguma coisa? Estou citando mais alguma coisa? Não. Então, vou encerrar a frase com o que? Um ponto final. Muito bem. Agora, vamos lá. Primeiro passo. Olha lá, primeiro passo. Depois disso, eu vou o quê? Vou explicar, né? O que que nós vamos fazer. Então, depois desse primeiro passo, vou utilizar dois pontos. Vamos ver lá. Pinte os palitos de sorvete, cada um de uma cor. Para ficar bem divertido, deixe-o secar. O que que está faltando aí para que a gente organize essas ideias? Para que facilite a compreensão? Vamos ver? Pinte os palitos de sorvete. Não é uma ideia? Sim, então vamos colocar mais um... Vamos colocar uma vírgula aqui. Cada um de uma cor. Para ficar bem divertido. Mais uma vírgula. É outra ideia, então, para organizar, separar. Então, olha lá. Pinte os palitos de sorvete. Vírgula. Cada um de uma cor. Para ficar bem divertido. Vírgula. Deixe-o secar. E agora? Terminei? Encerrei? Tem mais alguma instrução que eu vou dar? Tem. Então, vou colocar ponto final? Não. Vou colocar ponto e vírgula. Porque eu vou continuar explicando. Vou continuar falando. Segundo passo. Depois do primeiro passo, nós colocamos o quê? Dois pontos. Então, depois do segundo passo, também vamos utilizar. A ideia é a mesma, né, gente? Segundo passo. Depois que estiverem secos, cole os palitos em formato de jogo da velha. Olha só. É uma ideia só. Então, não preciso separar, né? Com a vírgula. O que eu vou colocar no final dessa frase? Vou continuar? Encerrei? Não. Vou continuar explicando. Citando o que é para fazer. Então, vou utilizar o ponto e vírgula. O próximo. Terceiro passo. Depois do primeiro e do segundo passo, utilizei o quê? Dois pontos. Então, aqui, eu também vou utilizar, ó. Para que eu possa explicar. Terceiro passo. Pinte todas as tampinhas de branco e deixe-as secar. Encerrou? Terminou? Eu vou citar mais alguma coisa? Vou explicar mais alguma coisa? Sim, prof. Então, o que eu coloco? Ponto e vírgula novamente. Quarto passo. Depois do quarto passo, o que eu vou utilizar? Muito bem. Dois pontos. Vou explicar o que é para fazer no quarto passo, né? Por fim, com a caneta permanente, desenhe um X em cinco tampinhas e um círculo nas outras cinco tampinhas. Só tem uma ideia nessa frase? Não. Então, vamos organizar. Por fim, vírgula. Vou explicar daí o que nós vamos fazer. Com a caneta permanente, vírgula, ó, outra, vou executar outra função, né? Vou fazer mais uma ação. Desenhe um X em cinco tampinhas e um círculo nas outras cinco tampinhas. Acabou? Tem mais algum passo que eu vou explicar? Não. Então, o que eu vou utilizar? O ponto final. Certo, galerinha? Vamos fazer a leitura novamente agora, para nós verificarmos como ficou melhor a leitura, mais fácil, mais fácil de nós compreendermos? Brinquedos com palitos de sorvete. Jogo da velha. Você vai precisar de quatro palitos de sorvete, dez tampinhas de garrafa pet, tinta, caneta permanente e cola. Primeiro passo. Pinte os palitos de sorvete. Cada um de uma cor, para ficar bem divertido. Deixe-os secar. Segundo passo. Depois que estiverem secos, cole os palitos em formato de jogo da velha. Terceiro passo. Pinte todas as tampinhas de branco e deixe-as secar. Quarto e último passo. Por fim, com a caneta permanente, desenhe um X em cinco tampinhas e um círculo nas outras cinco tampinhas. Perceberam a diferença, pessoal? Agora ficou fácil, né? Ficou mais fácil de eu entender o que é para fazer. Certo? Vamos agora, nos slides, fazer mais algumas atividades? Vamos lá? Vamos lá. Como vai funcionar? A professora vai colocar as frases aqui e nós vamos pontuá-las corretamente. Então, a primeira frase lá. Que café delicioso. Qual será o ponto? Qual será o sinal de pontuação que eu vou utilizar nessa frase? Pensa aí um pouquinho. Que café delicioso. O que que essa frase está querendo dizer? Muito bem. Ouvir alguém dizer aí do outro lado que é o ponto de exclamação. Ele está falando que café delicioso, tá? Como a professora explicou, expressando uma satisfação, né? Está contente. Muito bem. Vamos para a próxima frase? Que horas são? E agora? Está fácil, né, pessoal? O que que nós vamos utilizar? Qual sinal de pontuação nós vamos utilizar nessa frase agora? Que horas são? Muito fácil, né, galerinha? Vamos ver a resposta? Olha lá. Que horas são? Vou utilizar o ponto de interrogação. Eu estou fazendo o quê? Uma pergunta. Estou questionando alguém. Estou perguntando que horas são. Vamos verificar a próxima? Eu gosto de tomar sorvete. E agora? O que que eu vou utilizar aqui? Eu gosto de tomar sorvete. Qual é o sinal de pontuação que nós vamos utilizar aqui? Hum? Está fácil também. Muito bem. Ouvir você dizer aí do outro lado que é o ponto final. Eu encerrei a frase. Eu concluí a minha ideia. Eu gosto de tomar sorvete. O ponto final. Vamos verificar mais uma? Eu comi arroz, feijão, bife e batata frita no almoço. E agora? Será que nessa frase eu vou utilizar apenas um sinal de pontuação? Pensa aí um pouquinho vocês aí do outro lado. Eu comi arroz, feijão, bife e batata frita no almoço. E agora? Será que é um apenas? Vamos verificar? Olha lá, pessoal. Usamos três sinais de pontuação. Primeiro usamos lá os dois pontos. Olha lá. Eu comi. Então, ele ia fazer uma relação, né? Do que que ele comeu. Então, utiliza os dois pontos. Arroz, feijão, bife e batata frita no almoço. Então, para separar arroz, feijão, bife e batata frita no almoço, foi colocado a vírgula ali para separar. O arroz, o feijão e o bife. Certo? E para encerrar a frase, utilizamos o ponto final. Muito bem. Agora que nós já pontuamos o nosso cartaz, já pontuamos as frases, a professora quer ver se vocês aprenderam mesmo. Vamos verificar se vocês aprenderam? Nós vamos agora montar o nosso, vamos confeccionar o nosso joguinho da memória. Vamos lá? Vamos utilizar ali o nosso cartaz que nós pontuamos e vamos, fazendo a leitura, e vamos verificando o que nós precisamos para montar o nosso cartaz. Certo? Então, vamos ver lá o que nós precisamos. A professora já separou o material e vai colocar aqui na bancada para que nós possamos utilizar. Vamos ver, então. Nós vamos, vamos ver lá. Você vai precisar de quatro palitos de sorvete. Olha lá. Vamos separar o material conforme está escrito lá no nosso texto instrucional. Você vai precisar de quatro palitos de sorvete, dez tampinhas de garrafa pet. Olha lá. Então, vamos separar o nosso material. O que mais que nós vamos precisar? Segundo diz lá no nosso texto. Tinta também nós vamos precisar, estamos separando o material, segundo as nossas instruções do nosso texto instruções de montagem. Depois da tinta também vamos precisar de uma caneta permanente. E o que mais? Só isso, prof? Não, vamos precisar também da cola. Certo? Então, agora, a professora já separou os materiais necessários para que a gente faça, né, o nosso joguinho da velha. Então, o que nós vamos precisar já está aqui na nossa bancada. Então, agora, qual é o primeiro passo? Vamos pintar. Olha, pega lá a tampinha. Se você tem um pincelzinho em casa, utiliza o pincel, senão você pode pintar até com o dedinho mesmo, uma esponja, tá? Então, vai pintar todas as tampinhas de branco, né? E vai deixar elas secarem. Os palitinhos de sorvete também, você pode pintar cada um de uma cor. Para ficar, né, como o texto ali diz, para ficar mais divertido. Olha, a professora trouxe aqui os palitinhos pintados, né? Mas vocês em casa vão pintar, vão deixar secar, certo? Então, depois que eu pintar os palitinhos de sorvete e também as tampinhas, aqui a prof trouxe as tampinhas, ó, vamos utilizar dez tampinhas de garrafa pet. A prof já trouxe aqui elas também pintadinhas, para aqui, né, porque aqui a prof não tem como esperar para secar. Então, os quatro palitinhos pintados e as tampinhas. Vai deixar secar. Depois que secar os palitinhos, nós vamos colar eles em formato de jogo da velha. Como que nós vamos fazer isso? Vamos pegar os quatro palitinhos com a cola aqui também. A prof só vai mostrar para vocês, mas aqui não vai ter tempo de, né, de parar para a cola secar. Então, vocês vão colar em formato de jogo da velha esses palitos. Olha só. Vai colando e, como a prof falou, tem que esperar secar, né? Então, a prof já trouxe esse aqui montadinho, que já está seco. Mas você vai esperar ele secar, para daí você utilizar, certo? Depois que você já montou o tabuleirinho ali do jogo da velha e já pintou, já secou as tampinhas, você vai fazer na tampinha, lembram lá no texto instrucional, que ele nos orientava a fazer cinco tampinhas, fazer o quê? Vocês lembram? Fazer um X em cinco tampinhas. Olha lá. Então, vou fazer um X em cinco das tampinhas, vou fazer um X. E nas outras cinco, vou fazer um círculo. Olha lá. Então, em cinco tampinhas, vou fazer um círculo. E nas outras cinco, o X. Certo, galerinha? Vocês podem também, caso vocês não tenham tinta para pintar as tampinhas, vocês podem utilizar, de repente, cinco tampinhas de uma cor, né? Por exemplo, preta, e cinco tampinhas brancas ou cinco tampinhas vermelhas também. Cada jogador vai ficar com uma cor de tampinha. Pode ser também. Certo, pessoal? Montem o joguinho de vocês, joguem lá e nos enviem fotinhos, vídeos de vocês utilizando o joguinho. Certo? Vamos verificar se nós atingimos os objetivos da nossa aula de hoje? Vamos verificar? Reconhecer o gênero textual instrucional e suas características. Alcançamos esse objetivo? Sim, alcançamos esse objetivo quando nós fizemos ali, quando nós percebemos as características do gênero textual instrucional. Vamos ver o próximo objetivo? Identificar a função social do texto instrucional. Também atingimos o nosso objetivo quando nós descobrimos para que ele serve, qual a função dele, né? E o próximo objetivo? Empregar os sinais de pontuação corretamente em um texto de instruções de montagem. Também atingimos esse objetivo quando pontuamos o nosso cartaz ali com o joguinho, com as instruções do joguinho da velha. Certo, pessoal? Espero que vocês estejam se cuidando, continuem se cuidando, realizando as atividades com capricho. Um beijão e até amanhã! Vem aí, matemática! Boa tarde, meus queridos! Tudo bem com vocês? Vamos, então, animados para mais uma aula de matemática com a professora Zacélia? Vamos lá, então, ver quais são os objetivos da nossa aula de hoje. Então, reconhecer a regularidade na sequência recursiva. Identificar elementos ausentes em sequências recursivas, que faz parte da álgebra, né? Então, esse conteúdo nós já vimos em aulas anteriores, né? Mas é sempre bom a gente dar uma relembrada. Vamos lá? Então, relembrando a aula anterior. Sequência recursiva. O que é uma sequência recursiva? Uma sequência, ela é recursiva ou recorrente quando determinado termo, o elemento, pode ser calculado em função de termos antecessores. Nossa, né? O que será isso, né? Será que vocês lembram dessa definição? E as sequências, elas podem também ser sequências figurais, ou seja, sequências de figuras. Então, observem ali, essas sequências de quadrinhos. Vejam que ela tem uma ordem crescente. Mas, qual foi a regra? Como que eu consegui colocar uma sequência juntinho da outra, acrescentando, né? Sempre mais um. Vamos lembrar? Então, nós temos que sempre observar a primeira sequência. Veja, eu tenho um quadrinho. A segunda sequência tem dois quadrinhos. Então, quando fala que eu tenho que recorrer ao elemento anterior, então, esses dois quadrinhos ali, eu tenho que observar o quadrinho anterior, que é o único. E aí, eu vou fazer uma comparação e ver. Vejam que do primeiro quadrinho para os outros dois, teve o acréscimo de mais um. Certo? Muito bem. Vamos agora ver ali o próximo. A terceira coluna, né? A terceira sequência. Veja, eu comparei ela à sequência, à segunda. Então, a terceira, eu comparo à segunda. A segunda entra como elemento anterior. Então, vejam, eu acrescentei mais um quadrinho em relação ao elemento anterior. A quantidade de quadrinhos que eu tinha. Eu tinha dois, eu acrescentei mais um. Muito bem. Agora, vamos comparar a terceira com a quarta. Observem que, da mesma forma, a quarta sequência aumentou um quadrinho em relação ao anterior. Eu tinha três, agora eu tinha quatro. Vamos ver a quinta. Se eu comparar com a quarta, então, na quinta eu tenho cinco elementos, na quarta eu tenho quatro elementos. Então, aumentou mais um. E por último, ali, né? A coluna final, onde eu tenho seis quadrinhos. E se eu for comparar com o anterior, que é cinco, eu percebo também que aumentou. Então, percebam que houve uma crescente de mais um em todas as sequências, né? Por isso que ela é recursiva. Vejam que ela se modifica de uma sequência para outra. Ela não se repete indefinidamente ou, tipo, copiou, né? Colou. Então, por isso que ela tem o recurso da soma de mais um. Essa é a regra, né? Que some mais um ao antecessor. Muito bem. Mas nós temos mais um exemplo aí, né? Nós vimos o exemplo de figuras, agora nós vamos ver o exemplo de com números. Vamos lá? Então, também lembrando da aula anterior, né? Nós temos as sequências numéricas. Observem a primeira sequência ali. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E os pontinhos significa que essa sequência, ela continua. Mas, qual é a regra? Por que que esses números estão posicionados ali dessa forma? Existe uma diferença entre eles? Sim. Se nós formos pegar o número um e o número dois, nós vamos ver que existe uma diferença de mais um também, né? Então, eu comparei o dois ao número anterior, que é o um. Depois, o dois e o três, onde eu comparo o três e o dois, eu percebo que também tem uma diferença. Do quatro para o três, do cinco para o quatro, do seis para o cinco, do sete para o seis. Então, qual foi a regra utilizada para montar essa sequência de números? Vamos ver? Somar mais um ao antecessor. Lembrando sempre que antecessor é aquele número que vem antes, né? Então, ele é muito importante nessa sequência, para que a gente possa colocar aí, fazer a sequência correta dos números. Vamos agora dar uma olhadinha naqueles números que estão ali embaixo, aquela sequência. Seis, dez, quatorze e dezoito. Então, eu pego os dois primeiros números, seis e dez. Qual é a diferença entre eles? Se eu for fazer a conta de cabeça ou lá no papel, eu vou perceber que do seis para o dez, eu tenho que somar quatro números, certo? Então, muito bem. Do dez para o quatorze também. Dez para chegar no quatorze, ou quatorze tira dez, dependendo da maneira como vocês aprenderam aí, vocês vão ver que também são quatro números. E do quatorze para o dezoito também são quatro números. Então, qual foi a regra utilizada para montar essa sequência de números? A regra é somar mais quatro ao antecessor. Então, ali no primeiro seis antecessor, eu somei mais quatro, deu dez. Depois do dez, eu somei mais quatro, deu quatorze. Depois, eu somei mais quatro e deu dezoito. Então, dessa forma, a gente conseguiu aí dar uma lembrada aí nas aulas anteriores, né? Mas, vocês podem pensar assim, mas e se eu quiser construir uma sequência? Eu posso? Claro que pode. Você, criança, aí em casa, pode brincar de montar sequência com os teus irmãos, com os teus pais, com aquelas pessoas que estão ali acompanhando o dia a dia ali das suas aulas e da sua aprendizagem. Vamos ver como que a gente consegue montar uma sequência bem tranquila? Vamos lá, então. Vamos supor que eu pegue quatro elementos, quatro animaizinhos ali, tá? Qual regra que eu vou utilizar? Então, você pode montar ali a sua regularidade de quanto em quanto que ele vai aumentar. Então, o que a gente faz? A gente repete a primeira sequência, tá? Só que, como ela é recursiva, então, eu tenho que acrescentar mais quantidades aí nessa relação. Então, o que eu faço? Vamos supor que seja de quatro em quatro, né? Vamos utilizar essa regularidade. Então, como que vai ficar a próxima sequência? Então, vejam lá, ficou oito. Então, eu tenho quatro. Esses quatro, eu repito novamente, só que eu acrescento mais quatro. Então, vocês observem que ali, na segunda sequência, eu tenho oito animaizinhos. Oito menos quatro dá quatro. Então, a minha regularidade aí, a minha regra é fazer esse aumento de quatro em quatro. Tá, mas eu tenho que montar a terceira sequência. Então, na primeira eu tenho quatro e na segunda eu tenho oito. A primeira, ela foi o elemento, a sequência anterior da segunda. Muito bem, já tá resolvido isso. Agora, vamos tentar montar a terceira sequência? Então, vejam. Isso. Então, vejam bem. Pra mim, montar a terceira, o que eu faço? Eu tenho que usar como base o elemento anterior. Nessa terceira, o elemento anterior é a segunda coluna. São os oito animaizinhos. Então, o que eu faço? Se eu sei que existe uma diferença entre eles, Então, eu repito a quantidade, só que eu coloco mais a diferença, que seria doze. Então, vejam. Quatro, oito, doze. Percebam que a nossa sequência, ela está crescendo. É o recurso, por isso que ela é recursiva. Ela não se repete linearmente, assim como a sequência repetitiva. Ela vai sempre sendo acrescentados recursos pra que ela cresça, pra que ela aumente. Muito bem. Então, nessa terceira, nós temos doze animais. Muito bem. Então, nós vamos usar ela agora como elemento anterior pra fazer a próxima. Quantos animaizinhos será que eu vou colocar na próxima sequência? Vamos ver. Eu tenho doze. Então, eu repito os doze. Mas, como eu sei que a diferença é de quatro, então, eu coloco nesses doze mais quatro. Então, eu, dessa forma eu tenho. Quatro, oito, doze, dezesseis elementos ali nessa quarta sequência, né? E essa quarta sequência, agora, ela vai se tornar elemento anterior, né? Pra que eu possa construir mais uma sequência. Então, veja. Se eu tenho ali quatro, oito, doze, dezesseis, Então, eu coloco novamente esses dezesseis na próxima sequência. E, como eu sei que a diferença é de quatro, né? Que a regra é de quatro, então, fica... Vamos ver como que vai ficar lá? Vai ficar o quê? Vinte. Quatro, oito, doze, dezesseis, vinte. Veja que eu já estou contando de quatro em quatro, Porque a regra é somar quatro ao elemento anterior. Então, na segunda sequência, eu somei quatro ao quatro que já tinha, deu oito. Na terceira, eu tinha oito, somei quatro, que deu doze. E assim, até chegar, né? Chegarmos no final ali da nossa sequência. Viu como é fácil? Inclusive, vocês podem brincar em casa disso aí, né? Fazer, montar sequências. E para que o coleguinho, o irmãozinho, o pai, a mãe, o primo, Ou quem esteja com vocês, possa descobrir qual é a regra. Vão estar brincando e vão estar aprendendo. Mas, vamos ver mais uma sequência? Como que vai ficar? Observe a sequência recursiva e descubra a regularidade. Vejam que agora nós temos ali alguns patinhos, né? Observem a disposição dos patinhos, crianças. Na sequência anterior, eles aumentavam de forma vertical. Então, ao visualizar, a gente já via que tinha uma escadinha, que tinha um aumento. Aqui, eles estão de forma linear. Mas, será que a quantidade é a mesma? Observem lá. Quantos patinhos que tem na primeira sequência, quantos que tem na segunda e quantos que tem na terceira, ali nas colunas, né? Mas aí, a partir do momento que vocês observarem, que vocês contarem, vocês vão fazer uma atividade. Vocês vão responder aqui para a profe. Na sequência, os patinhos. Primeira questão. Aumentam desordenadamente? Existe uma desordem ali, né? Quantidades diferentes ali, sem ter uma regra. Segundo, aumentam de seis em seis? Ou eles aumentam de três em três? O que vocês acham? Vamos analisar ali. Na primeira sequência, nós temos quantos patinhos? Temos três, né? Na primeira coluna ali, né? Na segunda, nós temos quanto? Seis patinhos. E na terceira, nós temos nove. Então, nós temos ali, né? Três, seis e nove. Então, qual é a diferença de quantidade de uma coluna, de uma sequência para a outra? Será que é de seis em seis? Será que é de forma desordenada? Ou será que é de três em três? Pensa um pouquinho aí. Analisa. E vejam que mesmo eles estando de forma linear, existe um aumento de elementos em cada sequência ali. Vamos ver? Quem respondeu que eles aumentam de três em três? Parabéns! Parabéns mesmo. Por quê? Na primeira tem três, na segunda tem seis. Se eu for comparar seis e três, qual que é a diferença? Três. Muito bem. Eu usei como elemento anterior os três primeiros. Tá, agora eu vou analisar o segundo e o terceiro. Então, o terceiro eu tenho nove e no segundo eu tenho seis. Qual é a diferença de seis para nove? Três. Então, isso significa que essa sequência, ela tem realmente um aumento de três em três elementos. E isso é extremamente importante que vocês observem, que vocês aprendam, porque vai servir como base, porque a álgebra, essa sequência recursiva, vocês vão estudar ainda por muitos e muitos anos, né? E cada vez os conteúdos vão ficando mais complexos, são mais informações, mais conhecimentos. E se vocês souberem prestarem bastante atenção e aprenderem bem a base, vocês não vão ter problema para frente quando forem trabalhar também com sequência. Tá bom? Mas também nós temos a nossa próxima atividade. Vamos lá? Observe as sequências abaixo e complete com elementos ausentes. Vejam bem, uma sequência, crianças também podem ter elementos ausentes. O que é um elemento ausente? Aquele elemento que está faltando, que de repente, por um motivo ou por outro, não consta ali. Só que o que nós temos que fazer? Como a gente já conhece sequências, então nós temos que prestar atenção, observar, levando sempre em consideração esse elemento anterior, para que a gente possa descobrir quais elementos estão faltando. Então, veja ali, que nós temos uma sequência de 2, 4, um elemento ausente, depois o 8, um elemento ausente, depois o 12. Veja, qual é a pergunta? Qual é a regra para descobrir os próximos números da sequência? Então, vamos analisar essa sequência. Vejam lá, os dois primeiros números, 2 e 4. Eu tenho o elemento anterior, que é o 2, e eu tenho o próximo, que é o 4. Se eu for fazer a diferença entre eles, 2, para mim, chegar no 4, quanto que faltam? Faltam 2. Então, entenda-se que essa sequência aí, ela, a regra, a regularidade dela, é que ela aumente de 2 em 2. Vamos ver, se eu sei que é de 2 em 2, então, 2 mais 2, 4. 4 mais 2, quanto que vai dar? 6. Muito bem. Então, eu já tenho ali os 4 primeiros números da sequência. 2, 4, 6 e 8. Então, eu já percebi que ela aumenta de 2 em 2. Se ela aumenta de 2 em 2, então, eu tenho 2, 4, 6, 8, e qual que é o próximo? 8 mais 2, que dá 10. E dessa forma, fecha 12. se nós formos analisar ali, a diferença entre todos os números é de 2. Então, eu pergunto para vocês, qual é a regra? Qual é a regularidade dessa sequência? Vamos ver a resposta? a regra é somar 2 ao número anterior, como a gente já tinha falado anteriormente, né? Então, vejam como é fácil. É só prestar atenção, observar, fazer o cálculo mental, fazer o cálculo no papel, se for o caso, mas o importante é conseguirmos descobrir qual é a regra, porque é a regra que vai dar a sequência, né? A continuidade é a sequência. Vamos lá, então? Vamos ver a sequência de baixo ali, né? Então, eu tenho 3, eu tenho 8, eu tenho um elemento ausente, eu tenho 18, eu tenho outro elemento ausente, eu tenho 28. Então, vamos lá. Vamos pegar os dois primeiros. O elemento anterior, que é o 3, e o próximo, que é o 8. 3, para 8, quanto que dá? Vamos contar aí nos dedinhos? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muito bem, então eu já descobri qual é a diferença. Tá, mas depois do 8, tem um elemento que está faltando. Qual será? Se eu sei que a diferença do 3 para o 8 é 5, então, qual é o próximo elemento? 8 mais 5, que dá 13. Muito bem, para quem acertou e está acompanhando aí junto com a prof. Tá, eu tenho 13 e eu tenho 18, que também, né, o intervalo entre eles é de 5. Tá, mas depois do 18, está faltando um número. Se eu sei que é 5, então, vamos ver quanto que dá? 18 mais 5? 18, 19, 20, 21, 22, 23. Joia, para quem está aí conseguindo acompanhar, né? Então, e depois do 23 até o 28, mais 5, que, né, que daí fecha a nossa sequência. Mas, como eu falei para vocês, e guardem muito bem isso, crianças, na memória de vocês aí, regra, regularidade, qual é a regra que eu utilizo para compor a minha sequência? Tá, qual que é a regra, então, para descobrir os próximos números? A resposta é, somar 5 ao número anterior. E como eu tinha conversado com vocês, a respeito das brincadeiras, que dá para fazer em casa, tudo mais, então, eu trouxe aqui, uma atividade extremamente simples, que dá para vocês fazerem em casa, e brincar, né, brincar de escolinha, como eu sempre disse para vocês. Nós temos aqui, uma sequência de bandeirinhas, né, então, uma determinada criança, resolveu brincar em casa, lá de sequências, fez elas em bandeirinhas, mas percebeu, que algumas bandeirinhas caíram, não estavam coladas direitinho, tá bom? E o que que aconteceu? Lógico, a gente não vai deixar assim, né, nós temos que dar um jeito de organizar, de resolver o problema aqui. Então, nós sabemos que essas bandeirinhas, elas têm uma sequência de números, né, vamos aqui para a nossa primeira sequência, de bandeirinhas amarelas. Então, eu tenho, a primeira bandeirinha, que é 7, a segunda bandeirinha, que é 14, daí eu tenho o intervalo, da bandeirinha que caiu, depois 28, outra bandeirinha que caiu, e 42. Então, eu tenho duas bandeirinhas caídas, mas, aonde eu vou colocar, a bandeirinha certa, tá? Então, como a gente sabe, um passarinho contou, que são sequências recursivas, então, aí a gente já tem, mais ou menos, um caminho, existe uma regra, uma regularidade, para a gente colocar essas bandeirinhas, na sequência certa. Então, vejam, 7 para 14, a diferença é de 7, tá? Então, 7, 14. Se aqui deu 7, então, aqui eu tenho um elemento anterior, e aqui eu fiz, né, para que eu tivesse, essa segunda bandeirinha, eu tive que, usar como recurso, a bandeirinha anterior, certo? se eu sei que deu 14, então, a próxima, eu vou usar o 14, como elemento anterior, então, como é que eu vou fazer? Se eu sei que a diferença é de 7, então, 14 mais 7, dá quanto? 21. Então, eu vou pegar a bandeirinha aqui do 21, e vou colocar aqui, colocar ela no seu devido lugar. Tá, 7, 14, 21, 28. Então, o 7 foi elemento anterior do 14, o 14 foi elemento anterior do 21, para mim descobrir, daí, o que que eu tenho aqui? O 28. Do 21 para o 28, também a diferença é de 7, certo? Então, essa é a regra, tá? Se é 7, então, lógico, só tem uma bandeirinha caída, mas, vamos descobrir se realmente é esse valor mesmo? Então, 28 mais 7, vai dar 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Muito bem, e aí, eu coloco a bandeirinha aqui novamente, certo? Daí, eu posso perguntar para vocês assim, mas, qual foi a regra, para que eu colocasse a bandeirinha certa? Então, a regra, foi, somar, 7, ao, antecessor, antecessor. Por quê? Porque para mim poder construir uma sequência recursiva, o fato de eu sempre recorrer a um antecessor, é fator primordial. A gente tem que prestar atenção, para que a gente possa fazer essas comparações, e descobrir qual é a regra, qual é a regularidade nessa sequência, certo? Vamos para a próxima? Então, deixa eu colocar aqui, né? Então, vejam bem, eu tenho uma outra sequência aqui de bandeirinhas, então vejam, só que aqui ela começa do 15. 15 para 25, qual é a diferença de 15 para 25, né? Como eu falei para vocês, vocês podem fazer a conta de cabeça, ou vocês podem também fazer ela no papel, não tem problema nenhum, o importante é usar o raciocínio aí para descobrir qual é a regularidade. aqui eu diminuo, e aqui, né? Então, veja que aqui eu utilizei a subtração, mas eu posso usar a adição também? Claro que eu posso, porque se eu percebo aqui, eu posso somar o 15 com o 10, que dá 5 e dá 25. Então, eu posso usar essas duas operações aqui para me descobrir qual é a sequência, qual é a continuidade e o número da sequência nessa, e da regularidade. Então, veja, eu descobri aqui uma coisa muito importante, que é o 10, a diferença, tá? Então, 15 para 25 dá 10, 25 para 35. Se eu somar, se eu buscar qual é o número, qual será? Mais 10 de novo. Então, aqui, vejam que essa sequência, ela é uma sequência de soma sempre de 10, tá? Então, 25, 30. Tá, mas agora eu estou percebendo que estão faltando dois números ali que caíram. se eu descobrir esse fator aqui importantíssimo que é 10, então, qual é o próximo número depois do 35? É o 55 ou é o 45? É só eu somar, se eu sei que é 10, então, 35 mais 45 dá, aliás, 30, desculpe, 35 mais 10 dá 45. Muito bem. Aí, eu coloco ali. E sobrou o 55, mas será que é ele mesmo? Vamos lá somar? Então, 45 mais 10, vejam aqui, isso que é importante aqui, esses intervalos aqui de mais 10. 45 mais 10 dá 55, e 55 mais 10 que dá 65. Então, percebam, crianças, que isso aqui nós já vimos em aulas anteriores, né? Então, a professora só está reforçando, porque é um conteúdo bem importante de álgebra, que como eu já disse, vocês vão usar em outros anos aí, nos anos posteriores, tá? Bom, o que que, aqui eu descobri que a regra era somar 7 ao antecessor. E aqui, qual é a regra? Tá fácil, fácil, fácil. A regra aqui é somar 10 ao antecessor. SOR, né? Sempre lembrando de fazer essa observação, e levarem muito em consideração os números antecessores, porque são eles que vão construir a nossa sequência. Viram como é fácil? E pode ser o número que vocês quiserem, de repente, quando vocês forem montar aí as sequências de vocês, com números ou com figuras, que também fica legal, tá bom? E nós temos mais uma situação problema. Vamos lá tentar resolver? Vamos lá. Então, João é um vendedor de flores. Ele trabalha de segunda a sábado, menos aos domingos. que esse é o dia de descanso. Observem na tabela a quantidade de vasos de flores que João vende durante a semana. Então, nós temos ali, né? Uma tabela, mas ao lado diz que ao montar a tabela, para controle de suas vendas, João esqueceu de digitar o número de vendas de dois dias. Vamos ajudá-la a completar a tabela? Só que tem uma dica ali. Existe uma regularidade nessa tabela. Então, vamos observar ali ao lado a tabelinha que o João fez. Ele colocou numa coluna o dia da semana, os dias da semana, e na outra o número de vendas, né? Número de vendas dos vasos de flores. No domingo, como diz lá no enunciado do problema, ele não trabalha, ele descansa. Então, certamente não houve vendas, não houveram vendas. Na segunda-feira, ele vendeu quatro vasos de flores. Na terça-feira, ele vendeu oito. Na quarta-feira, ele vendeu doze. Na quinta e na sexta, foram os dias da semana ali que ele esqueceu, né? De colocar os números ali. Se distraiu com alguma coisa, acabou não colocando ali os números. E no sábado, ele vendeu 24 vasos de flores, né? Vai chegando no final de semana, as pessoas vão aumentando aí as suas compras. então, ele tem a tabela. Só que para que a gente possa entender também essa situação problema, é importante que a gente coloque esses números numa reta numérica. Então, nesse caso, crianças, é uma das estratégias, é um dos recursos que a gente utiliza para a gente poder entender a situação problema, né? Porque toda situação problema, ela exige uma resolução. E para que a gente possa resolver essa situação problema, nós temos que utilizar o nosso raciocínio, o nosso raciocínio lógico, e usar estratégias, sejam quais forem, para tentar entender a situação problema e resolvê-la da melhor maneira possível. Então, dessa forma, ali, nós utilizamos a reta numérica. Então, o que nós fizemos? Nós colocamos a reta, e nessa reta, os números de vendas, né, dos vasos ali, igual está na tabela, numa sequência. Só que, logicamente, faltando as duas quantidades ali que ele esqueceu. Então, vejam lá. Nós começamos com o 4, daí, que foi o que ele vendeu na segunda. Depois, a gente foi para o 8, que foi a quantidade de vasos que ele vendeu na terça. E para a 12, que é a quantidade que ele vendeu na quarta. Como é que nós vamos descobrir os dois próximos números? Nós já fizemos uma atividade semelhante agora há pouquinho, né? Então, vejam lá. Então, vamos pegar o 4 e o 8. O 4 é o antecessor. Lembrando sempre que antecessor é aquele, no caso, o número aqui que vem antes. Então, pegamos o 4 como antecessor e o 8. E a gente faz um comparativo. E vê qual é a diferença de número, qual é o intervalo de número que tem entre eles ali. Então, do 4 para o 8, se nós formos contar, dá para contar no dedinho aí. 4, 5, 6, 7, 8. Opa, já descobri que a diferença é 4. Agora, muito bem, resolvemos a primeira e a segunda, o primeiro e o segundo número. Agora, nós vamos comparar o 8 e o 12. Agora, o 8 é o antecessor do 12, porque é ele que vem antes, tá? O 4 já foi, já utilizamos. Então, do 8 para o 12, nós também percebemos que existe uma diferença de 4. 8, 9, 10, 11, 12. Muito bem. Então, se essa diferença, ela é regular, ela vem acontecendo desde o primeiro e do segundo número, quando nós comparamos, então, consequentemente, o quarto número, ele também vai ser afetado por essa diferença. Então, vejam bem, nós temos agora o 12 como antecessor. Se eu sei que a diferença ali, que o intervalo entre eles é 4, então, vamos lá contar? 12, 13, 14, 15, 16. Muito bem. Então, nós já descobrimos um dos números que o João esqueceu de colocar na sua tabela. Muito bem. Agora, vamos olhar novamente para a reta e ver qual é o elemento antecessor. É o 16. Para que eu possa descobrir o próximo, eu tenho que ter o antecessor ali. Então, 16. 16, se eu somar 4, eu vou obter o número 20. Muito bem. E dando 20 para o 24, também dá 4. Então, vejam que existe uma regra ali, que é a soma ali, sempre somando 4 ao antecessor. Dessa forma, nós vamos preencher a tabela. Vamos ver a tabela lá como que vai ficar? Muito bem. Então, observem lá aqui, agora sim a tabela do João está completa, porque ele descobriu, ele descobriu não, ele conseguiu preencher a tabela colocando os números que faltavam, que era o 16 e o 20. Então, ficou na segunda, 4 vasos, na terça, 8, na quarta, 12, na quinta, 16, na sexta, 20, e no sábado, 24. Vejam lá, como foi importante aquela dica lá, que existia uma regularidade na tabela. Mas, esse problema, ele tem uma pergunta ali final, que diz assim, ali embaixo da reta numérica. Agora que você já encontrou os números que faltavam, responda, qual sequência se formou? Qual sequência que vocês acham que se formou aí? Já é importante também que vocês já vão aprendendo, e já vão se familiarizando com esses termos matemáticos, que sequência que se formou? Vamos ver quem sabe? Muito bem, para quem respondeu, que é uma sequência recursiva. Então, dessa forma, a gente aí, conclui essa situação, problema. E depois de, né, nós trabalharmos de diversas formas, essa sequência, lembrarmos, né, como que foi a aula anterior, tudo, vamos ver se a gente conseguiu atingir os objetivos do dia, né, da nossa aula de hoje. Vamos lá? Então, quais eram os objetivos? Vamos ver se vocês lembram. Reconhecer a regularidade na sequência recursiva, né, então nós trabalhamos muito com regras, né, para vocês perceberem qual era a regra ali, que somada ao número, dava continuidade à sequência, então, ok. Identificar elementos ausentes em sequências recursivas. Então, eu acredito que também, a partir da regra que vocês descobriram, vocês vão conseguir ali, identificar os elementos que faltavam naquela sequência de números ali, tá bom? Vamos para a tarefa, então? Tem tarefa, vamos lá. Bom, para o segundo ano. Número 1, identifique os elementos ausentes nas sequências recursivas abaixo. Então, tem a letrinha A e tem os números 2, 4, 6, elemento ausente, 10, 12, elemento ausente, 16, elemento ausente e o 20. Então, vocês vão ter que descobrir ali e colocar os números ali. Pode fazer de cabeça, né, a memória aí, vamos trabalhar bastante, e pode também, se de repente você sentir alguma dificuldade, faz a continha do lado, criançada, não tem problema nenhum. Letra B, nós temos o número 3 e 7, um elemento ausente, 15 e 19, outro elemento ausente, e 27 e 31. Bem fácil. Letra C, 4, daí o elemento que está faltando, 12 e 16, outro elemento que falta, 24, mais um elemento faltando, e o 30 e 2. Muito bem. E o número 2, qual será a próxima sequência de elementos? Desenhe. Então, vejam que ali nós temos uma sequência de animais também, né? Então, observem ali os primeiros, a segunda sequência, a terceira, e vocês vão desenhar a quantidade, que está faltando. Lembrando que, antes de tudo, vocês têm que perceber qual é a regra, qual é a diferença de uma, de um elemento ali, de uma quantidade de elementos para o outro. Bem fácil também. Vamos para a próxima. Qual será a próxima quantidade de pirulitos da sequência? Desenhe. Estão ali também, né? Nós temos, só que agora é com pirulitos, né? É uma sequência, então vocês vão ali, observar os elementos ausentes, perceber as diferenças, e preencher, desenhar ali naquele retângulo, a próxima sequência de pirulitos. E daí vão responder, qual a quantidade de pirulitos que aumentou de uma sequência para outra? E, dessa forma finalizou. Vamos para a tarefa do terceiro? Ela é semelhante à do segundo, só que alguns números ali foram trocados, né? A gente colocou alguns números a mais. Então, identifique os elementos ausentes nas sequências recursivas abaixo. Então, na letra A tem 10, 20, 30, o elemento que falta, 50, 60, o elemento que falta, 80, o que falta e o 100. Na letra B, 7, 14, o que está faltando, 28, 35, mais 2 que faltam e o 56. Na letra C, nós temos o 4, o elemento faltante, 12, 16, o elemento que falta, o 24, novamente o que está faltando e por último finaliza a sequência com o número 32, né? Qual será a próxima sequência dos elementos? Então, vocês vão ter que contar ali os elementos e desenhar, completar ali as avezinhas ali que estão faltando. Beleza. Vamos para a última. Observe a sequência recursiva de números abaixo e responda. 8, 13, 18, 23, 28, 33 e 38. Letra A. Tem vírgula aí, continua, né? Mas a gente não vai colocar os números ali. Letra A. Os números estão em ordem crescente ou decrescente? Resposta. Sim ou não. Lembrando que as respostas, letra maiúscula e pontinho no final. Letra B. O intervalo entre eles é de quanto em quanto? Qual é a regra? Qual é a regularidade? O que que faz esse, qual é a quantidade que faz esses números crescerem? Então, também vocês vão colocar ali a resposta, certo? Letra C. Escreva o que você entendeu por sequência recursiva. também, nós já conversamos bastante, né? Espero que vocês, com as palavrinhas de vocês, escreve ali bem bonitinho, traçado correto da letra, né? Bem bonito. E na letra D. Se fôssemos continuar a sequência, aquela sequência lá de cima, do 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38. Quais seriam os próximos números? Então, vocês vão marcar um xizinho ali, né? Se é o 39, 40, 41, se é o 40, 41, 43, 40, aliás, 40, 42, 44, embaixo. Ali do ladinho, 41, 43, 45, ou 43, 48, 53. Então, para isso, vocês vão ter que marcar o xizinho, mas se vocês quiserem colocar, completar lá em cima também na sequência, tranquilo. Certo? Por hoje é isso aí, crianças. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham lembrado, né? Da aulinha das sequências, espero que tenham aprendido. Brinca em casa de escolinha, faz as tarefinhas, busca na escola as atividades, entrega na data certa, e vamos aí, é dessa forma que a gente vai aprender cada vez mais, tá bom? Um beijo, fiquem bem, e até a próxima aula. Vem aí, Ciências Humanas. Olá, crianças, tudo bem? Preparados para mais uma aula de Ciências Humanas? E hoje, a nossa aula vai ser com bastante descobertas. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, eu sou a professora Andresa, e o tema da nossa aula é fontes históricas. O que será que são fontes históricas? Vocês sabem? Perguntem aí para a mãe, já que hoje é feriadão, né? Pergunta aí, o que que elas acham que é fonte histórica? Hum, então, no decorrer da nossa aula, hoje nós vamos descobrir. Primeiro, vamos ler aqui os nossos objetivos. Entender o porquê estudamos história, conhecer o trabalho do historiador, e identificar algumas fontes históricas. Então, hoje a nossa aula vai ser a primeira aula dessa semana. Nós vamos trabalhar a semana inteira sobre fontes históricas, né? Então, hoje vai ser um comecinho para nós entendermos o que é fontes históricas. Primeiro, vamos pegar o caderninho. Vamos lá, senão a professora acaba esquecendo. Então, hoje, dia 2 de novembro de 2020, professora Andresa, aula fontes históricas. Então, escrevam aí, lembram lá que ele reativar a memória que a professora sempre fala para vocês? Então, vamos lá. Vamos escrever ali o dia no caderninho para depois vocês poderem reativar a memória e estarem fazendo as atividades na sala que a professora vai dar para vocês. Primeiro, eu tenho uma pergunta para vocês. O que é história? Olha lá, o rapazinho lá está pensando o que é história. A professora Andresa sempre comenta o porquê que a gente estuda história, né? Então, a gente estuda história para conhecer o passado, entender o presente e, assim, fazer um futuro melhor, não é? Todas as aulas que a professora trabalhou com vocês, ela sempre diz, mas o que é história? Então, história é uma ciência que estuda os seres humanos através do tempo e do espaço. Quando eu comecei a aula, eu falei, e aí, preparados para uma aula de ciências humanas? Isso mesmo, não foi? Porque história é uma ciência que estuda, a gente precisa estudar para entender o passado. e que estuda o quê? Os seres humanos, pessoal, ao longo do tempo, desde lá do início do planeta até a data atual. Então, isso é o estudo de história. Então, ali fala, através do tempo, que tempo é esse? Tempo passado. Espaço, num determinado lugar, pode ser uma cidade, pode ser no nosso país, no Brasil, no mundo. então, precisa de um espaço, precisa de um tempo e precisa de um espaço. Então, por isso que nós falamos, ah, hoje nós vamos ter aula de ciências humanas, porque nós temos também nas ciências humanas geografia, sociologia, filosofia e a história que a professora tanto gosta. Então, vamos ver lá. E quem estuda história? É o historiador. Olha que imagem linda, né? A professora adora essa imagem. só que antes de eu contar para vocês como é o trabalho de um historiador, eu quero convidar vocês para que nós, agora eu não vou ser mais a professora Andresa, eu vou me transformar em uma detetive e eu quero que os alunos da rede municipal também se transformem em detetive. para isso, a professora aqui trouxe uns instrumentos para se transformar em detetive, senão eu não vou conseguir encarnar o papel de detetive. Então, vamos lá. Agora, o chapéu, porque eu acho, para mim, história detetive tem chapéu, né? E uma lupa. Para que será que serve a lupa? Para nós vermos melhor, né? E eu quero convidar meus detetives para nós desvendar um crime. Preparados? Então, vamos lá, detetives. Olhem, então, esta imagem. Vamos olhar bem a imagem. O que está acontecendo aí? Um assalto com bandido. Abordou, né? Pelo jeito, eu sei que é um turista. Olhem bem o chapéu desse bandido. o bigode. Em que mão que ele está segurando esta arma? A roupa? Olhem bem os detalhes. Um detetive tem que se deter aos detalhes. Prestaram bem atenção, crianças? Então, vamos continuar. Então, eu vou ler para vocês. Eu acabei de chegar à cidade e um homem me ameaçou com uma arma. Ele roubou meu relógio. dizia um turista na delegacia. Isso de ação, né? O visitante continuou a descrever o meliante. O que é meliante? O assaltante, né? Ele tinha bigodes, usava calça azul, não precisa continuar. Interrompeu o delegado. Já sabemos de tudo. Há câmeras de segurança instaladas em toda a cidade. Dê uma olhada na foto. Olha, então, essa foto aqui que vamos olhar aqui é a foto do momento do assalto. Tiraram a foto bem no momento. Então, vamos ver se nós vamos conseguir ajudar a desvendar esse crime. Então, vamos lá. Acho que o crime foi cometido por um dos cinco gêmeos trombadinhas. Lu, Lô, Lá, Li e Lê disse o delegado. Nós já o pegamos e trouxemos para cá. Observe com atenção e descubra quem foi o criminoso. Então, estamos aí, né? Com os suspeitos do crime e agora vocês vão escrever aí no caderninho se vocês acham que é o Lu, o Lô, o Lá, ou Li ou Lê. Só pode escrever um. Só era um assaltante. Escreveram? Vamos ver se nós conseguimos desvendar. Primeiro, vamos lembrar o detetive que tem que ir atrás de pistas. Como era o bigode? Ah, o bigode vocês lembram que era um para cima? E um dos irmãos aqui tem o bigode para baixo. Quem tem o bigode para baixo? Olá! Então, não pode ser Olá! descartamos Olá! Outra dica, vocês lembram que no chapéu dele as faixas estão todas na vertical e tem um que ele está na horizontal, desculpa, está na diagonal, está mais tortinho assim. Vejam lá se vocês conseguem. Eu sei que na televisão talvez fique um pouquinho difícil, mas acharam? então olhem aqui o Lu olha aqui como que as listras do chapéu do Lu é diferente então o Lu também não pode ser. Sobrou o Lu o Li e o Lê então vamos ver ele estava segurando a arma com a mão esquerda quem ali não tem a mão esquerda de vez da mão esquerda tem um gancho como que ele ia segurar uma arma com um gancho? então também não pode ser o Lu sobrou dois está ficando fácil e aí? Conseguiu não descobrir o Lu ou o Lê também é fácil se ele estava segurando a arma com a mão esquerda com a direita ele precisaria para pegar o relógio não é verdade? então quem que não tem a mão direita ali que está enfaixada? o Lu então quem que sobrou? quem que assaltou? o Lu então o Lê foi o grande ou o grande bandido da nossa história viu detetives conseguimos descobrir e nós descobrimos como? através de pistas e é isso por isso que a professora de vez de explicar para vocês o que era o historiador ela trouxe essa situaçãozinha aqui para vocês porque o historiador ele tem como se fosse um detetive só que o historiador ele é um detetive da história ele não vai desvendar crime ele vai tentando desvendar o passado então essa é a função do historiador e agora eu vou ficar com o chapéu porque eu gostei de ficar com o chapéu senão vai ficar melhorzinho fica mais bonitinho então vamos ver lá o historiador o historiador procura pistas para construir conhecimento histórico pistas que pistas será que são estas vão lembrando lá do começo do tema da nossa história da nossa aula que será que são essas pistas e com a ajuda de outros profissionais então ele também precisa da ajuda do arqueólogo e do paleontólogo o arqueólogo ele estuda tudo que o homem construiu tudo que é objeto que o homem fez como vasos de cerâmica talheres ponta de lanças até mesmo as pirâmides o homem construiu tudo o homem construiu foi o arqueólogo já o paleontólogo é tudo que teve vida como fósseis de dinossauro restos de plantas de insetos assim a professora sempre gosta de falar para os alunos dela que dos arqueólogos tem aquele filme do Indiana Jones ele é arqueólogo ele é historiador e ainda ele é aventureiro e ele é professor pense tudo isso e o paleontólogo são os do do parque dos dinossauros são eles que estudam que vão os fósseis só para vocês serem aí se basearem um pouquinho então e o que são essas pistas essas pistas são o que nós chamamos de fontes históricas se vocês olharem agora na bancada da professora nós temos várias pistas temos várias fontes históricas nós temos aqui olha tem atestados revistas livros de poesias máquinas de escrever chaleira isso daqui é um lampião o relógio cuco quem tem vozinha bisavó tinha muito nas casas relógio de bolso ferro de passar roupa nas próximas aulas a professora vai estar mostrando telefone esse telefone até não é tão antigo né mas a gente tinha que o que discal barulhinho gostoso máquina fotográfica dinheiros as cédulas moedas essa daqui é uma ficha telefônica pessoal que a gente colocava pra quando ia falar no orelhão a gente ia lá no orelhão colocava no orelhão e falava por determinados minutinhos se não acabava caia a ligação temos aqui alguns monumentos quadros discos que pode ser tanto o disco de vinil como a própria música temos aqui as lendas entrevistas contos então todos esses material todo esse material que a professora tem aqui na mesa são o que fontes históricas por que elas são fontes históricas professora porque o historiador vai fazer um estudo em cima dessas fontes ele vai estudar ali e ver em que ano que foi feito pra que que eles utilizavam isso daqui então ele utiliza essas fontes essa chaleira que a professora trouxe eu já trouxe aqui pra vocês verem a chaleira porque ela remete muito da época dos tropeiros que eles usavam nos acampamentos então quando eu vejo uma chaleira dessa aqui eu consigo lá lembrar dos tropeiros de toda aquela história que a professora contou no início da nossa cidade então vejam a partir do momento que o historiador ele estuda isso daqui esses objetos elas são uma fonte histórica depois a professora com o tempo nós vamos estar vendo cada um cada objeto desse a professora vai estar mostrando com mais cuidado falando como que era usado certo pessoal então vamos voltar aqui agora nos nossos slides então elas podem ser escritas tudo que o homem escreveu e uma curiosidade da fonte escrita tudo que o homem escreveu antes era a única fonte escrita que nós tínhamos perdão era a única fonte histórica que poderia se usar era essa a fonte escrita não tinha eles não poderiam usar esses objetos que a professora mostrou não era fonte escrita tudo que o homem escreveu se tivesse escrito poderia ser usado como uma fonte escrita aqui nós temos boletim carta um livro né como fonte escrita temos agora a de cultura material o que seria a cultura material tudo que o homem construiu tudo que o homem construiu para ele usar para melhorar a sua vida e a cultura material eu gosto sempre de explicar assim eu posso pegar tudo que eu posso pegar é uma cultura de cultura material então tudo que o homem usou aqui nós temos para vocês verem a máquina de escrever a antiga vitrola a máquina de costura né o lampiãozinho a TV de tubo então tudo isso são fontes históricas de cultura material temos também as orais o que será que são as orais são as entrevistas o relato aquela história que eu vou a avó contam para vocês é uma uma fonte histórica oral tudo que tem voz tudo que nós conseguimos captar a nossa voz é de cultura oral e as visuais gosto muito das visuais aqui a professora trouxe o quadro da Mona Lisa que tem também ali na nossa mesa fotos antigas desenhos pinturas tudo que eu vou fazer o que a observação eu vou saber contar uma história alguma coisa algum fato histórico através da observação então pessoal essas são algumas fontes alguns tipos de fontes históricas que nós temos mas existem várias outras hoje a professora ela só começou a contar um pouquinho a desvendar um pouquinho esse mistério que são as fontes históricas e eu quero agora convidar vocês para nós classificarmos as fontes históricas da mesa a professora trouxe até a Indiana Jones essa é uma cena do filme dele correndo da pedra que descobriu o que é e para isso nós vamos fazer uma brincadeira vocês vão olhar aqui as fontes que a professora tem aqui na mesa deixa eu abaixar aqui e vão escrever aí no caderno de vocês se vocês acham que essas fontes são essa aqui esse conjunto aqui se vocês acham que elas são uma fonte oral visual escrita ou de cultura material o que vocês acham que elas são vou dar um tempinho olha aqui tem esse livro aqui também que é o diário de Anne Frank que ela escreveu um diário e do diário dela foi feito um livro uma história muito legal da segunda guerra e aí escreveram sim não o que vocês acham pronto então agora eu vou só que eu não vou mostrar eu vou fazer uma mágica aqui pra vocês pra nós descobrir qual que é a fonte que fonte que é pessoal vamos aí lendo a fonte escrita muito bem ela é uma fonte escrita porque vocês olharem aqui essas revistas tudo tem a escrita certo e agora aqui nesse aqui que tem mais material aqui já estou dando uma dica o que vocês acham que é que tipo de fonte que é agora sobrou de cultura material visual e a oral escreveram olhem bem olha quanta coisa já é olha esses talheres aqui que chique muito joinha né vamos ver lá escreveram então vamos ver vamos lá com a nossa mágica então deixa a professora molhar mais um pouquinho do que que ela é de cultura material né tudo isso daqui o homem construiu em alguma época da história né para servir eles para alguma utilidade isso daqui teve para eles no decorrer da história então pessoal agora olhem aqui nós temos alguns painéis alguns monumentos o que que vocês acham que é vamos lá opa visual muito bem agora só sobrou um né então nem vou fazer muito suspense que é as orais que a professora trouxe as lendas e as entrevistas certo pessoal eu espero que vocês tenham gostado até quinta-feira quinta-feira estaremos juntos aí trabalhando um pouquinho de cada fonte histórica tchau e até quinta-feira muito bem pessoal chegamos ao final de mais um dia de aulas continue se dedicando nas suas tarefas para que a gente possa terminar o nosso ano letivo conte com a ajuda e o carinho das professoras da sua escola ou semei para ver de novo este programa acesse o face da TV Educativa obrigada pela sua companhia e até o próximo programa tchau vem então quais as palavras que você colocou habilidoso inteligente bonito esperto e engue Oi eu sou a Câmara de Fatima Ribeiro Barchak eu estudo na escola Zila Bernabé então eu sou do quinto ano e eu estou aprendendo nas aulas uma música muito legal que se chama essa é a boca do jacaré que pega seu pé essa é a boca do tubarão que pega a sua mão essa é a boca da coelhinha que pega a sua orelhinha que pega a sua orelhinha essa é a boca da formiguinha que pega a sua perninha sai formiguinha que pega a sua potência é a boca do topo e que pega o 포arão e que pega o esimpare por foarão e que pega o escapare que pega o escapare Obrigado.